Ai, eu nem acredito nisso, eu finalmente consegui comemorar a minha bike, eu juntei tanto tempo, desde que essa loja da Ariel abriu no PKXD, eu fiquei trabalhando muito duro pra conseguir essa bike, e eu consegui, é a mais básica, é a mais barata de todas, mas mesmo assim eu tô muito feliz, porque agora eu não vou precisar mais andar a pé, e já que eu não tenho sapato, isso me ajuda muito, porque meus pezinhos ficavam doendo de tanto que eu tinha que andar, é, mas eu amei, eu amo essa bike, ela é a mais simples, mas pra mim ela é a melhor do mundo, Eu vou dar até um nome pra ela, como é que você pode se chamar, dona bike? Eu acho que o nome vai ser, ahn, Juluméia, 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 é isso mesmo, a minha bike vai chamar Juluméia, e eu vou ficar muito feliz com isso, então, agora eu posso fazer vários minigames, e várias coisas Doa-se bike, doa-se essa bike Doa-se bike? Quem quer uma bike? Moça, 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 pera aí, você tá doando uma bike? Sim, por quê? Calma, é essa bike que você tá andando aí? É, essa aqui Você vai doar ela de graça? Sim, doar é de graça, né? Ah, eu quero, eu, 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 nossa, porque eu não encontrei você ontem, eu acabei de gastar toda a minha moeda nessa bike Nossa, mas essa bike é tão simples, você gastou todo o seu dinheiro nela? Ah, é, moça, é porque eu não tenho muito dinheiro, sabe? Eu, 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 eu juntei muito, desde que abriu a loja da Ariel, pra comprar essa bicicleta, e o nome dela é Juluméia, e se você me der essa bike, eu vou ficar muito feliz, porque essa bike, ela tem até impulsão e pulo, mas eu nunca vou esquecer da minha bike da Juluméia, que eu gosto muito dela, sabe? Ela tem um grande significado pra mim Juluméia, que nome legal Ah, mas você gostou? Aham, tá, é, você quer pegar ela agora? Mas, 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 mas peraí, por que que você tá doando essa bike que é tão rara e tão legal? Ah, é porque ela tá velha já, e eu, eu ganhei outra Ah, calma aí, você ganhou outra bike? Ih, você quer ver? Que bike que você ganhou? É, peraí, deixa eu procurar aqui, deixa eu... Ah, nossa, você deve ter várias Essa bike? Meu Deus, isso é uma bike? Isso é uma super moto? É, eu ganhei ela, olha, é legal, né? Caraca, você sai daqui tão rápido que eu conheci, onde é que você tá? Ah, tá, tô vendo, é, é, peraí, qual que é o seu nome, moça? O meu nome é Pri, e o seu? Ah, eu sou o Kira, mas cadê você, meu Deus, você sumiu aqui? Eu tô no robozão Ah, no robozão, tá Do lado de fora, aqui? Caraca, mas como é que você tem tanta coisa assim? Por que que você, você ganhou essa moto de quem? Ah, dos meus pais, eu tenho muito dinheiro Ah, é muito, muito, muito rica? É, um pouquinho Por que que você é tão rica assim? Porque os meus pais, eles são empresários, e aí eles me dão dinheiro pra gastar Só que eu não gasto muito Aí, quando eu junto muito, né, e fico rica Caraca, mano, ai, esse aí é o meu sonho Meus pais colocassem gêmeos e moedas pra mim Mas infelizmente E por que eles não colocam? É, é porque, sabe, eu não tenho muito dinheiro Minha família é meio, é, humilde, sabe A gente não tem muito dinheiro lá em casa, então Mas eu, mas não tem problema, sabe Eu dou meu jeito Eu vou, faço meus juices, minhas pizzas Ganho meu dinheirinho E vou comprar as coisas aos poucos Inclusive eu tenho que comprar um sapato urgente Mas eu tenho uma prioridade pra bike, sabe Então, é, mas o sapato é o próximo da lista Você precisou vender seu sapatinho? Você tá descalço? Na verdade eu não precisei vender A verdade é que eu nunca comprei Mas é o próximo da lista Eu vou comprar um sapato É, se você quiser Ah, ah, eu devo estar te atrapalhando, né, Pri? Não, 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 não Vamos, vamos, vamos pegar bike Você vai querer a bike? Sim, eu quero, mas, mas eu não quero te atrapalhar, sabe Eu sei que gente que é muito rica assim Não gosta de ser incomodado Então é melhor eu ir embora Não, 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 volta aqui, volta aqui É, a gente vai andar de bike? Ah, a gente, se você quiser Eu ia te convidar pra fazer um juice Tá bom, tá, pode ser Mas eu só vou olhar uma coisa, tá, rapidinho Tá bom Ué, o que será que ela foi ver? Ela tá indo ali na frente O que será que ela vai fazer? Não tô entendendo Ela tá, parece que tá olhando alguma coisa Ai, mas de qualquer jeito Eu achei ela muito legal Ela parece ser uma pessoa muito boa Mesmo com bastante dinheiro Isso é legal Ah, ela tá voltando, ela tá voltando Oi, Kira, voltei Ah, e aí, Pri? Vamos brincar? Tá, vamos, vamos Mas o que você foi olhar? Eu entendi Ah, é que eu fui olhar Se os meus pais estavam ali Porque É, eles não gostam muito De que eu fale com pessoas pobres Ah? Mas eles não tão vendo A gente pode brincar Calma, os seus pais não querem que você converse Tipo, fique com gente igual a mim? Hum, é, eles são meio ruins com isso, sabe? Aí eles, eles, eles não gostam Ah, então é melhor a gente não brincar não Porque deixa pra lá É que eles têm medo, né? Mas não é culpa minha Desculpa, eles não tão vendo A gente pode brincar Bom, então, tem certeza? Tenho Tá, então, vamos, então Vamos fazer um juice E é, é bom porque Eu, eu ganho várias moedas E aí eu vou poder comprar meu tênis Meu sapato Você não quer um sapato Que eu te dê um sapatinho? Ah, não, 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 Pri? Não precisa se incomodar com isso Eu consigo minhas próprias coisas É, você já vai me dar aquela bike super top Eu já não tenho nem o que reclamar Nossa, mas Ah, você pode vender a sua bike antiga? Não, eu não vou vender a jurumeia Eu falei, eu tenho muito carinho por ela Ah, mas ela Ah, tá bom, né? Você vai conseguir dinheiro no juice E dá pra gente fazer várias coisas aqui É, mas então, Pri Você tem tudo no PKXD Você deve ter bastante coisa Você já comprou, né? Tenho Você quer ver as coisas que eu tenho? A gente pode brincar com elas Ah, legal, legal Nossa Mas esse dinheiro que eu ganhei nesse juice Que a gente acabou de fazer Já vai dar pra eu comprar Acho que fazendo mais uns dois Um sapato bem legal Ai, que bom, Kira Ah, é É bom que dá pra você fazer de bike, né? Sim Então, o que você tem mais aí? Olha, o que você quer ver? Você quer ver... Tudo? Eu não sei quase nada do que tem aqui no PKXD Porque eu não tenho nada Olha, eu vou te mostrar Eu acho que é um patinete Olha Caraca Que da hora E você tem, tipo, outros itens Itens de que as pessoas... Eu vejo várias pessoas segurando várias coisas nas mãos, sabem? Tenho, olha É... Olha esse Caraca Eita Esse negócio solta o dinheiro de verdade? Solta Uhul Que dó Sai na frente, ó Meu Deus Eu queria um brinquedo desse Ah, é... Eu não sei se eu consigo te dar Nossa, Pri Você é bem legal, sabe? Eu gostei bastante de você Ah, eu também gostei de você, ó Dá pra fazer um batuque Eu vou ali fazer um negocinho Que já volto Rapidinho, tá? É, é... É rapidinho Galera Eu não sei Eu gostei muito dela Eu tô pensando numa coisa Mas... Ah, não Acho que é melhor deixar essa ideia pra lá Não vai dar certo Ou será que... Galera Eu tô pensando em chamar ela pra sair Só que ela é rica, sabe? Eu sou um garoto pobre Eu não sei se isso vai dar certo Isso não vai funcionar direito Eu não sei Será que eu chamo ela pra tomar um sorvete? Ah, quer saber? Não, eu já tenho mesmo E se não der certo, não deu Pelo menos eu vou ter tentado Eu vou chamar ela pra tomar um sorvete É isso mesmo Tá, ela tá aqui Ela tá ali Voltei, Pri Voltei Oi, o que você vai fazer? Tava mostrando as coisas Quer ver mais? Na verdade eu queria te fazer um convite Hum, tá bom Eu não sei se você vai aceitar Se vai dar muito certo Mas eu queria te chamar pra gente, sei lá Tomar um sorvete Qualquer dia desse, sabe? Pra gente se conhecer melhor Sabe? Sabe como é, né? É que... Ai, Kira Os meus pais, eles... Ah, tá Ele, eu acho que eles não gostam muito Já, é, já entendi Desculpa É verdade Não sei nem onde que eu tava com a cabeça Não, mas não é culpa minha Eu juro É porque eles têm medo, sabe? Tá tudo bem, Pri É, eu vou nessa, tá? É melhor a gente... Eu ficar na minha e você na sua Porque pode dar problema pra você Desculpa Desculpa incomodar, tá? Não, é... Eu não devia ter... Não, Kira Volta aqui, volto Não Desculpa, Pri Tchau, tchauzinho Tchau Ah, eu sabia Eu sabia Eu sabia que ia dar Que eu não devia ter feito isso Ela não sabia onde que eu tava com a cabeça É claro que ela não ia querer Os pais dela nunca iam deixar Eu não sei nem porque eu tava fazendo isso É melhor eu deixar isso pra lá mesmo Esquece Esquece essa história Kira 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 Aqui achei você Ah, e aí, Pri E aí, tudo bem? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem Tudo sim Eu tava aqui tomando um ar, sabe? Sabe o que eu pensei, Kira? O que é? Eu cansei disso Cansou do quê? Ah, esse negócio dos meus pais Eles não podem achar que só porque a pessoa é pobre Ela é perigosa, né? Não é assim que funciona E você é uma pessoa tão legal Eu não queria deixar de ser sua amiga Ah Então, eu já tomei uma decisão Que decisão? Eu vou lá Você vai na minha casa comigo Ah E a gente vai conversar com os meus pais O quê? E aí eu vou explicar pra eles que Não é porque você é pobre Que você tem pouco dinheiro Que você é uma pessoa ruim Pelo contrário Ah É, é Mas você tem certeza? Pri, eles podem brigar com você Mas não tem porque eles brigarem Eu não vou estar desrespeitando eles Eu vou só estar explicando E eu não quero mais deixar de ser amiga de ninguém Por conta disso E você vai Então você vai conversar com eles? Vou Vamos lá em casa? Eu posso comprar uma roupinha pra você Tem certeza, Pri? Não sei se isso é uma boa ideia Você pode se dar mal É uma ótima ideia E aí a gente pode brincar A gente pode assistir TV A gente pode Ah, eu tô muito feliz Ah Bom, então Então se você aceita Eu te ajudo Eu tento conversar com eles também Isso, então vamos Pega sua bike nova E a gente vai lá Ah, beleza Beleza Bora, bora Bora, Pri Bora, bora, bora Vamos, vamos Kira Tchau 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 Tchau